O secretário-geral da União das Nações Sul-Americanas, a Unasul, se reuniu com o presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, para tratar de missões eleitorais em países da América do Sul. A ideia é fortalecer a parceria com o Brasil para a troca de experiências em processos eleitorais, em especial nas eleições para o Poder Legislativo da Venezuela, que acontece em dezembro. O encontro aconteceu na sede do TSE, em Brasília. O secretário-geral da Unasul, Ernesto Samper, foi recebido pelo presidente do Tribunal, ministro Dias Toffoli. Na ocasião, Samper ressaltou que o Brasil tem um sistema eletrônico de votação seguro e tem muito a contribuir com outros países. A Unasul planeja criar uma comissão com integrantes de vários países para poder acompanhar a eleição que vai acontecer na Venezuela, no dia 6 de dezembro. Para o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, esse diálogo com organismos internacionais é muito importante para fortalecer a democracia. É importante que os órgãos eleitorais estejam sempre dialogando e estabelecendo esse tipo de intercâmbio para valorizar que as eleições sejam corretas, que elas ocorram de maneira igual para a situação e para a oposição.